Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, já vai deixando seu like, inscreva-se no canal. Vídeo de hoje, pessoal, eu estou fazendo esse vídeo aqui para contar para vocês por que eu estava ao vivo e eu acabei parando, acabou desligando meu celular devido à carga na bateria, a bateria estava fraca, eu não conferi e na hora que eu percebi, eu olhei para o celular e o celular estava desligado, aí na hora que eu fui ver, estava ao vivo e falei, caramba, aí estou fazendo esse vídeo aqui para contar para vocês, vou ver se eu faço aqui um trade aqui, pessoal, deixa eu fazer essa análise aqui, o mercado desceu, chegou aqui nessa resistência, vamos fazer essa análise aqui, chegou aqui nessa resistência, ele rompeu, chegou aqui, está segurando, esse candle aqui, ele está querendo romper, pessoal, se ele romper a máxima aqui, a gente vai com ele para cima, então vamos fazer aqui um trade, vou fazer um trade aqui de dois contratos, peguei um trade aqui de dois contratos e vou colocar a saída aqui, saída aqui na máxima aqui, para vocês verem a gente fazendo um trade, já que ele não conseguiu descer mais aqui, ele veio aqui, chegou em exaustão aqui, a gente tinha esse fundo aqui embaixo, tinha esse fundo, o preço segurou, não conseguiu chegar e aí ele está fazendo uma pernada aqui de macro, aqui, podendo agora fazer correção e subir aqui para de cima, então por isso que a gente entrou aqui comprado, porque acreditamos que o preço está vindo de baixo, ele estava vindo de cima, descendo, chegou aqui, não teve força para romper e agora ele está vindo de baixo, então a gente acredita que ele faz uma pernada, corrige e rompe a pernada para buscar a próxima em cima, vamos ver se a gente vai bater aí a nossa análise, porque pessoal, é ao vivo, é ao vivo hoje aqui, vamos ver se ele pega esse take aí para a gente encerrar, 1114, ele pegar pessoal, é mentoria Carlinhos Trader, mentoria Carlinhos Trader, operando aqui no time de 2 minutos, operando aqui no time de 2 minutos, ele só precisa de esticar ali, o pullback ele fez aqui nesse candle aqui, ó, 6 reais, 6 reais, ele buscou aqui essa linha, essa linha aqui pessoal, não conseguiu chegar ali ó, então o que acontece, a gente pode subir aqui ó, em cima da linha, porque ele vai buscar o nosso alvo lá em cima da linha, tá bom, ele vai ter que fazer o teste ali em cima da linha lá, é o que a gente espera né, a gente não tem certeza de nada aqui, a gente vai fazer as análises e a gente acredita que as análises possam bater com o nosso contexto, ó, agora já está quebrando a estrutura aqui né, ó, já está quebrando a estrutura, mas como a gente pessoal, a gente está aqui ó, é, numa tendência de alta ainda, por que de alta pessoal? Porque ó, o preço não conseguiu romper aqui ainda a compra que o preço está ó, ele chegou até aqui ó, e voltou para trás ó, então daqui para cima aí é tudo, tudo, tudo compra, até que ele me mostre ao contrário, tá bom? Tá bom, xibom, bom, 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 analisando na editária, olha lá pessoal, vai, 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 se pegar, se pegar é mentoria Carlinhos Trader, tá aqui embaixo ó, se pegar é mentoria Carlinhos Trader, ó, vou até colocar a seta aqui ó, vamos colocar a outra seta aqui ó, 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 se pegar é mentoria Carlinhos Trader, acho que dá para a gente deixar aqui a de cinza, deixar a fina, quase pegou ali pessoal, vermelho, vamos ver como fica vermelho, vermelho não, aqui ó, preto, preto também não ficou legal não, vamos deixar assim só pessoal ó, pegar ali o nosso take, pega o nosso take, mentoria Carlinhos Trader, boa moleque, aí pessoal, vídeo de hoje foi esse, a gente operando aqui no, no, no mini índice, ó, já até coloquei ali ó, mini índice 16 do 8 ao vivo, é no simulador, tá bom pessoal? Porque tem pessoas que falam, ah, aqui é conta real, aqui não importa, o importante é entender o mercado, tá bom? Agora ele está rompendo aí, e eu vou ficando por aqui, tá bom pessoal? Então, esse vídeo mesmo é para falar para vocês que a gente, que a gente, que a gente estava fazendo a transmissão ao vivo, a bateria do celular acabou, e aí a gente mostrou aqui, a gente fazendo esse trade ao vivo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, se você curtiu o vídeo, já deixa o, o seu like, comenta nesse vídeo, e se não for inscrito do canal, inscreva-se, e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo, valeu, foi!